E aí, seu Sandro, o que é que o senhor está achando? Primeira de luxo. Cadê tu, Lula? Dá um salve pra gente. Ih! E aí, seu Sandro, o que é que você está achando? Olha o que é o animal preparado. Olha aí, ele está adestrado, viu? É fazer trilha de cavalo. Nosso amigo Lula aí, tirando onda. Eita bexiga! Vamos lá. 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 A chegada e a saída. Ali é melhor? Ali? Eu desci aí. Aí eu quero o cavaleiro. Entra! Entra! Aí sim! Entra! 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 Vai mais! Entra! 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 Eu queria fazer com você, de lado, de lado para cá. É o cavaleiro de Tairini mesmo. É o cavaleiro de Tairini. 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 Obrigado.